Doutora Elma, seja bem-vinda aqui ao programa, que satisfação tê-la novamente aqui. Mais uma vez, e ele fala que eu brigo com ele, é a extensão da minha casa. Ela chegou e falou assim, não é Elma, é Elma. Brincadeira, a gente estava aqui discutindo a pronúncia, mas é Elma, né doutora? Meu pai chama Euro, é filho do Euro Tourinho, que era o jornalista do Alto Madeira. Meu pai é o mais velho, que foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Rondônia, eu, doutora e um filho, e minha mãe chama Maria. Então, fruto do amor, eu de Euro, má de Maria, formou Elma. Ah, foi exatamente a junção dos nomes. É uma família valiosa, já começa pelo nome, né? É avaliada em Euro, já começa daí. Os nove irmãos... Mas nem sempre fica tão bacana como ficou da senhora, né? Os nove irmãos começam com letra E, tem Euro, Eros, Eudes, que é tão conhecido de tanta gente. Ontem meu tio foi na Assembleia Legislativa e hoje ele é radiologista, mas ele foi obstetra e ginecologista. E muitos filhos de Rondônia nasceram pelas mãos do tio Eudes. Então, todos são com E, E e U, enfim, é uma família com nomes nessa categoria. Nessa categoria e todos têm um pezinho dentro da área jurídica? Não. Eu tive um tio que já faleceu, que era formado em Direito, mas não advogava, não advogava tanto. Era um advogado de pouca atuação e ele era um grande empresário. Foi o Luiz Tourinho, irmão do meu avô, que passou pela Fiero, passou pelo Sebrae, muito conhecido também. E o meu irmão, logo em seguida de mim, que fez quase que simultaneamente, porque a gente tem pouca diferença de idade, mas ele morando em São Paulo. Eu não tive ninguém como um ídolo dentro da família. Minha família tem muitos médicos, mas minha mãe diz que desde pequena eu gostava de oratória, gostava de retórica, gostava de argumentar. Você fez essa grande diversidade da família, de campos de atuação? Porque a comunicação tem disso, já que a base principal da família está justamente nessa história maravilhosa que foi construída dentro do jornalismo aqui no Estado. E como o jornalismo é muito amplo, o jornalista não sabe de nada, mas quer saber de tudo. Estávamos conversando no intervalo sobre outros assuntos. Meu avô era uma pessoa muito sábia, que não fez faculdade, mas sabia se comportar, tinha postura e falava de todos os assuntos. Eu acho que isso despertou em nós uma curiosidade natural. Então, todos quiseram estudar, estudaram muito. Eu tenho o tio Manuel, por exemplo, que foi reitor também no Pará, também universidade pública, pós-doutor fora do país, nos Estados Unidos. É uma curiosidade natural, eu acho, da família, pelo saber, pelo conhecimento. Doutora, falar agora da atuação momentânea da senhora. Dica momentânea porque a senhora está na condição de presidente da instituição, mas é advogada por formação, tem o que, 10 anos de... Não, eu me formei em 92. Eu tenho quase 25 anos de profissão, como juíza. Ah, tá, mas na advocacia foram 10 anos, é isso que chegou aqui para mim? Não, não, eu advoguei... Doutora, eu atuo há 10 anos na advocacia. Não, eu advoguei muito pouco, eu fui servidora pública do TJ de São Paulo. Então, eu agradeço ao Sabino pela pauta aqui. E eu tenho 31 anos de formada. Você, para ser juiz, você não precisa ser advogado. Você precisa exercer uma profissão própria de bachareis. Então, por exemplo, um assessor, como eu fui no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhei com um grande jurista, o Antônio Carlos Marcato, isso já conta tempo para você prestar concurso. Formado em direito, exercendo uma função própria de bacharel, tendo a experiência que hoje são 3 anos, você presta o concurso, se for cerca de 0,5% dos que são aprovados, você vira juiz. Como juiz, eu tenho quase 25 anos de profissão. 25 anos na condição de juíza. Isso. Doutora, eu quero falar sobre os 40 anos da Meron, mas o momento é tão, assim, debatido, principalmente no dia a dia das famílias, porque cada vez mais, e eu estou gostando disso que vem acontecendo nos últimos tempos, as pessoas estão buscando participar efetivamente da política partidária, consequentemente também dando seus pitacos, justamente para buscar um entendimento na nossa carta magna, na nossa Constituição, e que é de responsabilidade do Poder Judiciário executar ali, então, o que foi decidido em 1988, a última vez que teve ali um momento de decisões do que seriam as diretrizes de um país democrático através da nossa Constituição. Muito esse debate, e a senhora falando sobre como se chega a uma magistratura, o cargo de juiz ou juíza, é um momento que está se debatendo quem será o nosso próximo ministro da Suprema Corte do país. E aí fala-se muito no notável saber jurídico, que é um dos critérios, um dos poucos critérios que existem para passar na sabatina do Senado. O que é um notável saber jurídico? É um critério subjetivo, que deveria ser objetivo, mas como você vai mensurar, por exemplo, você teria que ter na Constituição, não pode ser ministro do Supremo quem não for doutor. Doutor, não essa titulação normativa que juízes, médicos e advogados têm direito desde a época do Império, que existe uma norma que fala que nós devemos ser chamados de doutor, mas quem tem adotorado mesmo. É um critério? É. Seria o melhor? Não sei. Não sei. Nós, é curioso, honorado, que as escolhas são feitas, e aí é o sistema de freios e contrapesos, por critérios políticos partidários. Mas quando é da nossa escolha ideológica, a gente quer que seja. Veja que os governos, eles alternam. Ora é de uma linha ideológica, ora é de outra. Quando é da linha que mais se afiniza ao que eu, como cidadão, quero, eu acho bacana que seja aquela escolha, quando é da outra, não. Então, nós temos que ter um respeito absoluto pela Constituição. A Constituição diz que cabe ao presidente da República a indicação com sabatina do Senado. Se o presidente escolhe mal, seja ele quem for, o Senado deveria rejeitá-lo. E por que não faz? Porque também é uma composição político-partidária. Nós, juízes brasileiros, somos muito favoráveis que tenha juízes de carreira no STF. Porque somos nós que... Salvo ele engano, a gente tem hoje uma minoria ínfimia de... Só dois. Só dois. E a ministra Rosa Weber sairá em setembro. Então, muito brevemente, teremos só um. Só um. Porque muito provavelmente não será indicado um juiz de carreira. Menos de 10% da corte. E muito provavelmente não será indicada também uma mulher, o que é uma pena. É uma pena. Porque nós só temos duas representantes dentro de uma corte com 11, né? 11. E é uma pena não porque mulheres sejam melhores do que homens, homens sejam melhores. Porque quando nós temos diversidade, nós temos experiências, vivências, olhares, saberes também diferenciados. É essa multifacetária situação que nos dá a visão de um mundo completo. Por isso que as mulheres falam tanto de oportunidade. E alguns, de maneira pejorativa, falam, olha, já estão vindo as feministas. Ora, se eu fiz um concurso de igual dificuldade, passei não porque eu sou mulher, mas porque eu fui aprovada, por que não teríamos as mesmas oportunidades em outros cargos de ascensão? Então, os juízes brasileiros, a maioria, nós já temos pesquisas, são favoráveis aos juízes de carreira. É um juiz que no dia a dia olha a parte e desenvolve durante 25 anos, no meu caso, essa vivência que sabe perceber as demandas do jurisdicionado, aquilo que mais dói no coração da população, aquilo que é mais necessário. E você veja, qualquer situação normalmente é abstraído apenas um contexto e aí sim, via de regra, muitos se colocam numa posição de julgador. A gente até brinca no nosso meio, que teve uma foto no Facebook, assim, uma pessoa passando por uma esteira, aí tinha o símbolo da justiça e ela saía com a toga. Porque nas redes sociais todo mundo é julgador. Você lembra do Vini, quando o juiz, que é um árbitro, viu só ele derrubando o adversário e expulsou o Vini? Hoje, ele é vítima de racismo, se tornou ainda mais conhecido, mas o juiz só viu aquela parte finalzinha. Ele estava sendo vítima de uma gravata do adversário. Então, essa semana foi uma enorme discussão, porque um advogado teria dado água para uma testemunha e o juiz o proibiu e ele revidou e o juiz, com o poder de polícia que tem, está no artigo 794 do Código que regula a matéria, pediu, pediu não, determinou que ele fosse retirado do plenário. Quem julga só esse contexto descontextualizado de toda a dinâmica que estava o juiz lá fazendo o júri há muitas horas, vai falar, o juiz agiu de maneira incorreta porque ele só deu uma água, coitadinho, enfim. A água pode ser, não estou dizendo o que foi, mas nós sabemos que o júri tem todo um aspecto que envolve, alguns dizem até popularmente um teatro. Você pode ter códigos, você pode dar para uma testemunha, se ela for do teu interesse, a água no sentido dela mudar a linha que ela está depondo. Pode ser um sinal de alguma diretriz do depoimento. Pode ser um monte de coisa. Quem conduz a solenidade é um juiz, ele tem o poder de polícia, ele dá as determinações, desde quantos policiais ficam, que horas será servido o almoço, se um jurado está quase dormindo e se ele dormir gera nulidade, se o oficial de justiça ir lá e servir um cafezinho. O juiz tem o poder de polícia e ele sabe como conduzir. Então, não pode uma pessoa querer, que não é função dela, função dela é fazer a defesa, tomar um lugar que não é dele, para gerar ou simpatia pela tese, de maneira que julgar o juiz só por aquele contexto, quando a gente não tem ciência de todo o júri, o que ocorria, qual o perfil, os ânimos inflamados, etc. Eu não tenho condições de falar, olha, o juiz agiu com impropriedade. E quando vira um tribunal das redes sociais, a chance dos juízes serem condenados pela opinião pública é muito grande, o que é injusto conosco. O que precisa hoje, a senhora trouxe aqui uma história, contextualizou, e acho que ficou muito evidente, é preciso nos aprofundarmos mais em cima dos fatos para, posteriormente, emitirmos as nossas opiniões e, também, mais importante do que isso, replicar a informação. É tudo hoje muito tirado do contexto acerca dos interesses. Então, geralmente, quem pega a primeira informação tem um interesse em algo e ela faz um recorte, ela não está dizendo uma inverdade, mas foi tirado do contexto e, então, perdeu completamente a isenção e a ideia daquela informação. Então, esse é um caso que precisa, realmente, a gente está colocando mais abertamente para as pessoas. Quando você recebe uma notícia e ela, você não sabe se ela foi ou não tirada do contexto, certifique-se se realmente tem a procedência, em que circunstância aquela informação foi propagada. Eu pego, faço um recorte, exatamente, em cima daquilo que eu imagino, e aí eu falo, nossa, mas o fulano realmente falou isso. Mas em qual contexto? É muito perigoso esse campo. É, acho que, hoje, um dos grandes problemas que nós temos no país, com esse advento do grande volume de informações que nós temos, embora, não concorde que seja uma questão de regulamentação, mas, sim, de aculturamento das pessoas, como usar as determinadas ferramentas. Doutora, trazendo para a nossa realidade e falar um pouco da atuação da senhora hoje na condição de presidente de uma associação de magistrados. Há quanto tempo a senhora assumiu esse cargo? Eu assumi em dezembro de 2020. Aí, de 20, dezembro de 2022, exerci o meu primeiro mandato, fui reeleita junto com a diretoria o ano passado e ficarei até dezembro de 2024. São bienes. São bienes, eu estou no terceiro ano. Quando a senhora se dispôs e colocou à disposição para avaliação dos colegas de profissão, quais os grandes desafios que a senhora via que ia enfrentar? E aí eu vou um pouco mais adiante. O que tem enfrentado e o que a senhora visualiza num horizonte muito próximo? Cada presidente tem sua marca pessoal e todos trabalham sempre com o melhor possível, com a melhor intenção. O que eu queria? Eu queria dar uma visibilidade maior ao trabalho dos juízes. Esse mês eu pretendo lançar uma campanha de valorização do magistrado, porque a população nos vê bem apresentáveis. Pela nossa própria profissão, a gente tem que ter uma postura impecável, desde a vestimenta até o comportamento público, nos vê falando, dando entrevistas, sempre acha, nos vê nas redes sociais e acha que a nossa vida é um mar de rosas. E não sabe a aflição diária de um juiz que abre ali todos os dias o seu processo judicial eletrônico e vê 200 processos presentes, conclusos para julgar, sabendo que tem vidas ali, essa angústia da demanda que é muito grande. Ontem eu falava com um colega, na pandemia, por exemplo, os hospitais estavam lotados, sabíamos que nós não tínhamos UTIs diferentes e as pessoas chegavam para nós e falavam assim, por meio das petições, olha, eu quero uma UTI e eu tenho direito a ela, porque eu pago o meu plano de saúde ou Estado pelo poder público, me deve ter o dever de conceder saúde. E aí você recebe um pedido daquele, no meio de uma pandemia, que você também não está dormindo, preocupado com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, recebe esse pedido e sabe que as UTIs estão lotadas, mas tem o dever de conceder. E você normalmente, quando concede, às vezes tem vaga, você concede, mas quando a tua decisão chega ali na ponta, o médico fala, eu tenho que cumprir a ordem do juiz, mas o meu UTI está lotada. Então, quem que eu vou escolher? Quem que eu vou retirar dali para cumprir a ordem do juiz? Essas aflições diárias tornam muitos juízes doentes, com insônia, com depressão. Nós temos os casos de juízes ameaçados, nós temos casos de juízes mortos. Então, a nossa profissão, ela traz muita realização para o magistrado, eu acho, os juízes vocacionados se realizam muito por meio dela, mas a gente sofre muito. E esse sofrimento sempre foi muito romantizado, sempre deixado numa posição, o juízo não tem tempo, não vamos nos ater a isso, não vamos perder tempo com isso. Talvez até nesse romantismo de não mostrar alguém que sofre, como todo mundo, numa condição fragilizada. E eu já acho que a gente tem que mostrar cada vez mais todo o juiz, não só o nosso trabalho do dia a dia, mas mostrar o nosso lado humano. E eu entrei com esse compromisso de vir mais vezes à imprensa. Doutora, o juiz também erra? O juiz erra, é humano. Só que algumas pessoas entendem que o juiz não pode errar. E quando ele erra, o crucificam. E depois reclamam que, quando falam assim, tem alguns que acham que são deuses. Mas as pessoas nos colocam muito nessa posição. Só Deus. Para quem acredita, não erra. Então, se eu sou juiz e errar, não por malícia, não por dolo, que é vontade, errar porque foi trazido para mim, num contexto de um processo, provas falsas. Uma testemunha que mentiu. E eu julguei, baseado naquela testemunha, se eu errar, vai ter alguém que pode corrigir. Mas veja, nós temos 80 milhões de processos. Seria humanamente impossível, no meio de 80 milhões de processos, não haver erros. Agora, o juiz, quando ele julga, ele sempre vai julgar com o melhor dele. Com a maior justiça possível dentro... A meta é trazer a humanização para dentro desta área de atuação? Daquilo que é possível. Porque, às vezes, não é possível. Às vezes, por exemplo... Eu digo no contexto da ideia, de pensamento que a senhora tem à frente da Associação dos Juízes. Ah, sim. De mostrar o lado humano. É uma instituição humanizada. São pessoas que vão buscar desenvolver a sua atividade na máxima plenitude. Exatamente. Mas nem o criador é 100%, né? Pelo menos na imagem da grande maioria da população. Então, somos todos seres humanos. Ontem, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho. Está acabando lá, como passa rápido o tempo quando eu estou com a doutora Euma aqui. Meio dia, 48. Coloca as imagens ontem da homenagem. O que aconteceu ontem na Assembleia? A proponente, a deputada doutora Thaisa, ela, em razão dos 40 anos, ela homenageou tanto a Meron, pelas quatro décadas, como todos os ex-presidentes. Desde o primeiro, o desembargador Hélio Fonseca, Fuad Daruíche, enfim, até a última, que sou eu. E esses desembargadores estavam lá. Nós éramos oito, salvo engano, dos 14. E todos receberam o título honorífico de honra ao mérito. Então, outros magistrados foram, minha família esteve lá, meu pai, o tio Eudes. E foi a primeira vez que a associação recebeu um título dessa natureza que muito me honra. E a senhora percebe que a atuação da senhora já começa a fazer efeito? Porque isso é uma forma também de torná-los mais próximos da sociedade e a sociedade começar a entender que a instituição, ela é feita por pessoas. Sim. Correto? Eu acho que essa visibilidade se tornou muito grande porque eu comecei a ir muitas vezes à Assembleia Legislativa porque dentro do nosso Estado é o poder, obviamente, que faz as leis. E eu tinha estudado muito a reforma da Previdência em âmbito federal porque integrava um cargo na nossa associação nacional e nós passaremos pela reforma estadual. E todos os outros Estados tinham sido um verdadeiro trator para o servidor público. em âmbito federal também se existia esse argumento que a Previdência está falida e precisava mudar as regras porque senão não sobreviveria. Nós continuamos com os grandes devedores devendo a Previdência que não pagaram. Nós tivemos grande parte desse dinheiro economizado na reforma federal que foi para o Covid e a reforma ocorreu, os servidores públicos perderam muito e nós não queríamos que isso ocorresse em mesma envergadura que ocorreu aqui. Então eu fui para dentro da Assembleia, fui muito bem recebida pelos deputados, tive voz na audiência pública e a partir daí ou concomitantemente com isso, com outros projetos, eu sempre sou muito respeitada, muito ouvida, acabo conseguindo expor isso para os deputados que solicitam a minha exposição. Tenho um conhecimento grande do Estado, não só porque minha família é daqui, mas também porque eu auxiliei a presidência do Tribunal de Justiça e nessa condição atuava nos precatórios e aí a gente tem uma noção de todo orçamento das 52 entidades que era o Estado, o município e as autarquias. Então eu acabei tendo um raio X muito grande do Estado e eu gosto de gestão e isso ampliou muito a minha visão de maneira que cada vez uma coisa puxa a outra e eu estou sempre na casa do povo, na imprensa, sendo bem recebida, brincando no intervalo, atravessando às vezes todo um caminho para dar um abraço como a gente se encontrou já ouvindo o show de rock, por isso que não pode tirar do contexto se alguém passa ali naquele momentinho e vê, doutor, eu uma brigou com a gente, só ouviu aquilo, vai reproduzir, fala assim, nossa, a juíza é brava, brigou com o honorato, não pode, a gente tem que sair mais dessa condição de julgador, é muito ruim quando a gente julga as pessoas e julga sem conhecer todos os contextos, então a gente vai lançar essa campanha de valorização do juiz, porque o nosso dia a dia é muito duro e a gente não pode valorizar uma profissão só quando a gente precisa dela, só quando a gente ganhou uma causa, a gente deve valorizar pelo que ela representa, pelo esforço que o juiz tem, a dedicação, o volume de trabalho, responsabilidade. Acho que também até por uma questão de motivação para que seja uma atividade muito desejada pela categoria, e cada vez mais pessoas querem ocupar esses postos que aí estão. Doutora, para encerrar, é muito delicado o que eu vou perguntar, mas a senhora pode ser bem objetiva e a gente remarca a pauta porque é sempre um prazer recebê-la aqui no programa. Embora nós, a gente esteja num momento muito polarizado, nós estamos vivendo há algum tempo dois lados, isso acaba sendo muito perigoso, é um campo muito delicado. Só que nós, por outro lado, a gente tem observado muitas divergências sobre a aplicabilidade da nossa Constituição. Pergunto, é o momento de começar a rever a Constituinte? Ela precisa ser retomada novamente? Você acredita que esse assunto, por mais que não seja agora, mas precisa começar a ser debatido? Pergunto por quê? É muito comum nós criticarmos. Ontem eu estava indignado com uma sentença, aliás, uma anulação de uma operação de apreensão de quase 700 quilos de cocaína. Vamos entrar em detalhe. A gente, eu também me indigno muito quando eu vejo uma operação de cumprimento de mandado para destruir equipamentos e aí falando da questão ambiental. E eu não estou questionando ali quem está cumprindo aquilo, eu estou questionando a interpretação de como se cumpre aquilo, como se determina para que aquilo seja feito. E aqui, muito superficialmente, nós conversamos no intervalo e aí foi pontuado com muita maestria pela doutora que é o momento de rever quem que se deve ser cobrado, porque está sendo feito algo que tem um livro que manda, que é a nossa Constituição. É preciso começar a pensar nessa possibilidade de uma constituinte, ela precisa ser revista? A Constituição já passou por várias emendas, nós temos inúmeras emendas desde 88, então ela é revista cotidianamente, os nossos códigos também, as nossas leis escravagantes e quando a pessoa acha injusto, por exemplo, a destruição de um maquinário que é relacionado a um crime ambiental, o que eu posso dizer a você que está ouvindo é que essa determinação não é feita porque o juiz acorda e fala assim hoje eu vou determinar a destruição de um maquinário que pertence a alguém que trabalhou, comprou aquilo muitas vezes de maneira suada, etc. O juiz determina primeiro porque é relacionado a um crime e segundo porque a lei manda e quem faz as leis são os parlamentares, é o poder legislativo, o juiz cumpre a lei, a gente tem um dever, a gente faz um juramento no dia da nossa posse de obediência à Constituição e às leis. Claro que existem leis que permitem interpretações mais abertas, mas também existe recurso para a parte que perde. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que nós sempre fazemos aquilo que o processo nos indica, que as provas nos indicam. Nenhum juiz julga um caso, dá uma decisão baseado no que ele acha, no que ele acha que é mais apropriado para aquela situação. se ele acha que é mais apropriado e as provas indicam um outro sentido, ele vai julgar conforme as provas e conforme a lei. Então, a gente precisa saber os contextos, por exemplo, apreensão de drogas, anulação, alguém não cumpriu alguma fase, um procedimento que deveria. Administrativo, nesse caso. O judicial deveria ter sido feito um pedido, não fez, eu não sei do caso e nem posso comentar um caso concreto, mas genericamente, alguém descumpre algo que era determinante e por isso se anula. Agora, não se determina a devolução, fica bem claro. Essa aqui é a grande questão, a indignação maior é sobre isso. Droga apreendida, ela é incinerada, seria o cúmulo você ter um produto de crime e ainda devolver. Então, cada caso é um caso, por isso que a gente não pode analisar conforme só a notícia da rede social. Perfeito. Doutora Elma Tourinho, juíza, presidente da Ameron, conversando conosco hoje aqui, muito obrigado. Obrigada a você, nós prorrogamos as inscrições do prêmio de jornalismo, estou contando com os jornalistas da Band para participarem e serem premiados se forem os melhores trabalhos no final do ano. Foi prorrogado até quando, doutora? Foi prorrogado, se não me engano, até novembro. Até novembro. Tem um novo edital. E é o primeiro prêmio de jornalismo feito pela Ameron. Doze mil, a premiação, duas categorias, primeiro, segundo e terceiro lugar. Já escreveu a Band aí? Coloca lá a Band, pelo amor de Deus, galera. Vamos fazer tudo bonitinho lá porque estamos no páreo. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Obrigada, Elma. O assunto é 40 anos da Ameron. E aí O Unfortunately,